E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Gente, falta 600 inscritos para a gente chegar na marca de 100 mil. Que ansiedade que eu estou! Então bora se inscrever, compartilhe muito esse vídeo com os amigos, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal e deixe aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo também. Hoje nós iremos falar de três assuntos, tá bom? Eu vou falar aqui sobre um jogador que pode render uma graninha aí para o Palmeiras que ninguém esperava, que talvez vocês nem saibam quem é esse jogador. Então eu vou trazer aqui para vocês. Vou trazer também aí a vontade do Thiago Santos em retornar ao futebol brasileiro e também sobre uma pesquisa aí que vai questionar os jogadores do mundo todo, tá? Se deve ou não voltar ao futebol. Então é um giro de notícias, eu quero que vocês fiquem comigo até o final. Antes eu tenho um recadinho muito importante para vocês, tá bom? Se liguem aí! Gente, vocês já conhecem a Pops, é um parceiro aqui do canal, tá? A Pops, gente, é um aplicativo de desapego que vai fazer você gerar uma graninha extra nesse momento conturbado que nós estamos vivendo. Então é super simples de utilizar. Você tira a foto do produto, coloca o valor, automaticamente ele tem um mecanismo que reconhece qual é o produto que você está vendendo, se é um eletrodoméstico, se é um acessório, tá bom? E aí as pessoas que moram perto de você também serão avisadas. Assim você economiza com o frete. O mais legal disso tudo, gente, é que a Pops não fica com nada do seu dinheiro. O dinheiro é totalmente seu. E lógico, você também pode mandar para outro lugar do Brasil, tá? Para outro estado sem problemas nenhum. É um aplicativo totalmente confiável e é um aplicativo que a Cássia aqui de uma palestrina recomenda para vocês, belezinha? Recado dado, vamos para as informações do Palmeiras aí. Eu queria começar falando sobre essa pesquisa que vai rolar aí, já aconteceu aqui em São Paulo. Quem está liderando isso é a Fena Paf, que quer saber se os jogadores são favoráveis ou não à volta do futebol, tá? No futebol, não só aqui, mas mundialmente. Aqui em São Paulo fizeram já com 511 atletas e 64,2% são favoráveis à volta, tá? Mas segundo eles aí que votaram a favor, tá? É por questões financeiras e que eles estão preocupados, sim, com a saúde. Imagina um jogador de futebol que ganha 100, 200, 300, 400 mil tá querendo voltar ao futebol por conta, né, do financeiro. Imagina os trabalhadores que estão aí parados, não estão gerando renda nenhuma, os microempreendedores. Gente, tá um colapso total. Eu acredito que daqui a dois, três meses nós estaremos não só falando da pandemia, mas também de gente morrendo por passar fome. É muito complicado, não quero entrar nesse assunto, tá? Eu não sou favorável à volta do futebol, pra que fique claro no momento agora, por mais que um dos canais que fala de futebol está sendo prejudicado, que é o meu. Mas eu acho assim, que a saúde está em primeiro lugar, as vidas estão em primeiro lugar, o papagaio ali chato do vizinho não para de gritar. Se fosse o Kito, a gente não brigaria, né, gente? Tô falando do Kito, o Kito é meu novo amiguinho, a Maritaca, ele é tão bonzinho, ó. Você não escuta o barulho dele, mas o papagaio São Paulino, é eu pegar a câmera pra gravar, ele fica lá gritando, parecendo um desesperado. Ai, meu Deus do céu. Vamos botar pro assunto aqui. Então, eu não sou favorável que volte agora o futebol, a não ser que tenha uma medida que fale que é 100% de certeza que não vai afetar ninguém. Até porque, gente, o futebol acaba sendo um refúgio, né? Acaba sendo um meio ali pra gente se distrair. Então, eu sinto falta, isso eu não posso negar, demais, demais mesmo, não só por falar de futebol, mas por assistir, por ver o nosso time em campo. Então, a gente sente saudade, mas a vida está em primeiro lugar. Bom, eu queria comentar rapidinho com vocês também sobre a declaração que o Thiago Santos deu. Pra quem não sabe, o Thiago Santos está no Dallas e ele deu uma entrevista que ele está muito feliz, que ele pretende conquistar muitos títulos ainda pelo Dallas, mas que é um sonho dele um dia voltar pro futebol brasileiro e jogar em algum time. Ele não citou o Palmeiras, mas ele falou jogar em algum time, né? Eu queria saber a opinião de vocês. Vocês aceitariam o Thiago Santos de volta? Se fosse pro Thiago Santos voltar pro Brasil, reforçar um outro time, vocês prefeririam ver ele aqui no Palmeiras? Bom, gente, eu particularmente falando, eu gostava muito do Thiago Santos. O único problema é que ele levava muito cartão amarelo, muito mesmo, mas aí também tem o Felipe Melo, que também levava muitos cartões amarelos. Agora, como zagueiro, diminuiu um pouquinho, mas como volante, o Felipe Melo também tomava muitos cartões. Eu achava o Thiago Santos muito cirúrgico, era difícil ele chegar numa jogada e perder a jogada, né? Ele chegava mesmo na bola com vontade. Às vezes ele tinha uma entrada mais forte, mas não era um jogador maldoso, nunca foi. Sempre gostei do Thiago Santos aqui no Palmeiras. E se fosse pra ele reforçar outro clube, eu preferia ver ele no elenco. Não estou dizendo como titular, nem estou dizendo que deveria colocar X e Y no banco pra ele pegar a vaga de titular. Mas talvez ali pra substituir e pra compor o elenco seria legal, queria saber a opinião de vocês aí sobre o Thiago Santos. Bom, e vamos pro último assunto aqui do vídeo, que é sobre um jogador que já passou pela sociedade esportiva Palmeiras e que muitos não lembram. Eu mesmo, gente, desculpa, mas realmente eu não lembro desse jogador, tá bom? É o jogador Carlos Vinícius. Ele esteve aqui no Palmeiras de 2014 a 2015. Ele era zagueiro, sub-20, inclusive ele era a sexta opção aí do time. E é um zagueiro que está na mira do Manchester United para ser atacante. Não, eu não estou doida, não falei errado. Isso mesmo, atacante. Aos 25 anos ele se tornou artilheiro do Benfica com 25 gols em 36 jogos. Então ele saiu da posição de zagueiro e foi pra atacante. Olha aqui, a gente sofrendo com Borja e Deverson, né, Palmeiras? Olha aí, um jogador que já esteve até aqui na nossa base. E aí que entra Palmeiras e Santo. E vou explicar o porquê. A multa dele hoje gira em torno de 100 milhões de euros, mas lógico que é muito difícil contratar por esse valor. Então o Manchester quer pagar cerca de 60 milhões de euros por ele. E aí ele também passou pelo Santos de 2011 a 2013. Então Palmeiras e Santos têm uma fatiazinha. O Santos um pouquinho mais vai ter cerca de 1,5% e o Palmeiras cerca de 1%. O do Palmeiras gira em torno aí de 600 mil euros, tá? Que se você for pegar pra cotação atual, não sei quantos que dá, mas vou colocar aqui na tela pra vocês. Sou ruim de matemática. O euro tá lá em cima, né? Então é um dinheiro que já ajuda, um dinheiro que a gente não esperava. Gente, nós estamos num momento tão conturbado, tão difícil, né? Eu falo isso pela Cássia, que todo o dinheiro que pinga na conta é uma felicidade. Fala aí, quando você recebe 5 reais, você acha 5 reais na rua, você já tá feliz, que já dá pra comprar um pãozinho, já dá pra comprar um leite. Fala se não é verdade. O momento que nós estamos vivendo hoje, não dá pra dispensar 1 real. Então eu acredito que a situação dos clubes deve estar no mesmo nível, né? Então qualquer dinheiro que entra, com certeza vai ser bom e vai ajudar. Até porque não está girando nada, né? Nós não estamos tendo renda com estádio, com bilheteria, só se a vante caiu drasticamente. Então é muito importante. Enfim, então eu queria trazer essa informação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Assim que surgir novos assuntos, eu trago pra vocês. Tá bem difícil, né, gente? Eu fiquei 3 dias sem gravar. Estou tentando reunir informações, notícias e aí fazer um giro e trazer aqui pra vocês pra não ficarem enchendo linguiça também. E fiquem ligados que logo vai ter mais lives aqui e eu vou trazer uma pessoa muito especial aqui pro canal, tá bom? Então fiquem ligados aqui no canal. Obrigada por terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês e avante. Fala.